Eu estava em casa esses dias cheio de dilemas, sabe? Uma cheia de coisa que ainda não estava resolvida na minha vida. E eu fiquei como aquelas pessoas que ficam à noite de madrugada com as panelas pela casa, batendo. Aí fica batendo, fechando a porta. Aí a esposa, o que esse menino está fazendo acordado? Aí os cachorros não sabem se dormem, se ficam acordados. Porque o cachorro acompanha o dono, né? Você acorda, ele acorda junto. Você vai no banheiro, ele vai no banheiro junto. Aí um dono que não dorme, o cachorro também não dorme. Ele fica lá com você. E aí você fica lá e parece que o mundo todo está dormindo e só você está acordado. Você já viveu situações assim? Onde você está vivendo uma aflição, uma dúvida. O mundo lá não tem mais uma buzina, não tem mais nenhum carro ligado. Eu sentei lá na cisterna lá fora e veio o cachorro sentado do meu lado. Acho que ele queria dizer assim, eu não sei o que você está passando, mas eu estou contigo. Entendeu? E ele não fazia graça, não estava lambendo minha caixa, eu estava lá sentado. Quando você estiver aqui, eu estou aqui contigo. E a esposa pergunta, o que você está fazendo aí? Não, eu estou aqui. Você fica... Porque há alguns projetos na vida da gente que, às vezes, ainda não são resolvidos. Você, em algum momento da sua vida, você teve algum tipo de sonho, de propósito, de encontro com Deus. E, entre esse sonho que você teve e a realização dele, às vezes, há um período de espera muito grande. E você, às vezes, chega um momento que você começa a duvidar se foi isso mesmo que Deus falou com você. Se esse projeto realmente é real, é verdadeiro. E você fica lá de noite, por quê? Você está faltando um pouco de confiança. Você está inseguro. Você está... Será que eu tenho que fazer alguma coisa a mais para isso acontecer? Porque, talvez, existam promessas gerais para todos nós cristãos. Mas existe aquela promessa de Deus que é para você. Que Deus falou com você, que tem a ver com a sua história, a sua vida. E é essa que te preocupa. Você não se preocupa muito com a salvação. Você tem certeza da salvação. Você tem certeza da presença do Espírito Santo. Mas aquelas coisas específicas têm a ver com o seu sustento, a sua família, teus amigos, o seu amor. Isso é muito... Mexe muito com a sua vida. Em determinado momento, você começa a pensar, será que Deus se esqueceu de mim? Pai, por que me abandonaste? Você chega naquele ponto e você diz, será que há algo que está acontecendo? Será que eu tenho que fazer mais e eu estou fazendo pouco? Será que eu fiz demais e devia ter feito menos? E tem essas crises. E eu sei que vocês são irmãos maduros que entendem que a dúvida faz parte da fé. Porque tem gente que acha que o cristão verdadeiro não pode ter nenhum tipo de dúvida. Não é assim. A dúvida, o orar, o colocar diante de Deus uma questão, faz parte de Jó, faz parte de Elias, fez parte de Abraão. E eu vou trazer essa passagem de Abraão para a gente. Uma passagem onde é quase uma radiografia de um momento íntimo com Deus. Está em Gênesis 15, a partir do versículo 1. Diz assim. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Que coisas? Abraão saiu lá da terra dele, para uma promessa de Deus, e caminhou com Deus, e Deus estava dando prosperidade, mas havia uma palavra de Deus específica para Abraão. Você terá uma descendência grandiosa. De ti sairão uma grande nação. E isso não tinha acontecido ainda. Havia um projeto, mas o projeto estava demorando a acontecer. E Abraão tinha saído de casa, ele não tinha mais parente. O Ló, o sobrinho dele, amado, quase um filho, decidiu se mandar. E nesse momento, não havia nada à sua volta que dizia que Deus ia cumprir aquela promessa. Não existia nada que ele pudesse olhar para um lado. Não, eu estou me segurando nisso aqui. Não, ele não tinha. Ele ficou sem chão. E aí você começa a duvidar. Será que Deus vai cumprir mesmo o que ele está falando? E Deus falou com ele numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou. Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? Eu vou dar tudo que eu tenho para um empregado. Porque você não me deu filhos. Ele está questionando a promessa aqui de Deus. Você é meu escudo? Beleza. Eu tenho prosperidade? Tenho. Eu tenho uma finança boa? Eu tenho saúde? Eu tenho. Mas tem coisas que estão atormentando meu coração. E que o Senhor disse que é cuidar na minha vida e não está acontecendo. E acrescentou. Tu não me deste filho algum. Olha que ousadia de Abraão com Deus. Ele está cobrando. Quer dizer, Abraão é um dos caras mais reconhecidos como homens de fé na Bíblia. Se ele tem essa postura de duvidar, de questionar, de perguntar, por que não nós? Nós somos descendentes espirituais dessa fé de Abraão. E aí ele está duvidando de Deus aqui. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu. Assim será a sua descendência. Impressionante quando Abraão chega com ousadia diante de Deus e muita gente vai perguntar. Agora vai vir o castigo. Castigo porque duvidou. Essa prova que você está passando é porque não teve fé. Foi porque você não falou aquilo lá, aquilo outro. Não. Em vez de castigo, Abraão recebe motivação. Deus se preocupou em tirar o Abraão daquele ambiente de problema onde ele olhava para o problema, vivia o problema, almoçava o problema, acordava o problema, dormia o problema. Não é aquela mulher que eu estou com dor nas costas, eu cuido dos meninos, eu trabalho em casa, você não faz nada. Então o cara só pensava no problema. E para ele não tinha solução. Para onde eu olho não existe solução. Por isso que Deus disse, sai da sua tenda. Vem olhar para uma nova ótica. Olha para o céu. Para de olhar para o chão. Olha para o céu. Aquilo que eu prometi na sua vida, eu vou cumprir. E eu vou fazer, porque eu não sou homem para que minta. Isso foi um processo de entendimento, de motivação. É tão impressionante isso, que tem um versículo de Jeremias que eu queria trazer para a sua vida agora. Se você está vivendo um coração um pouco desse, eu quero trazer como um versículo inspirativo, profético para a sua vida. Jeremias 29,11 Por que sou eu que conheço os planos que tenho para você? Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. É impressionante como a gente vive hoje o evangelho do vai dar tudo errado. E a gente começa a pensar em Deus como um Deus que me faz sofrer. Porque olha só, os apóstolos sofreram. Jesus carregou sua cruz. Então dê glória se você está sofrendo. Mas quando você pesa demais nessa informação, o indivíduo sai, é isso mesmo, eu tenho que sofrer mesmo, eu sou miserável, eu não sirvo para nada. E quando a Bíblia nos mostra que Deus tem interesse em motivá-lo, em animá-lo, em trazer uma palavra de esperança, vem outros evangélicos e falam que o governo está perdido, o mundo está perdido, a sua finança está perdida, não há solução, você está lascado, o seu pai vai virar gay, o seu irmão vai virar gay, o seu filho vai virar gay, todo mundo da sua família vai virar gay. E eu recebi um e-mail esses dias que dizia que os gays estão botando substâncias na água da cidade para transformar os outros em gays. E isso parece tão absurdo, mas tem evangélico dizendo isso. e você frequenta uma casa que prega dessa forma, você sai com raiva de todo mundo. E o último que sai do Brasil apaga a luz. Não é? Ou você vai para um evangelho legalista que você não pode fazer nada, 99 coisas que você não pode fazer, você só pode vir para a igreja e entregar o dízimo, mas o resto você não pode fazer. Não pode ir para aquele lugar, não pode pensar naquilo, não pode ler aquilo outro, não pode ver a televisão, não pode ver aquele outro. E é tudo um evangelho do não, do sofrimento, da perda. E a gente perde essa dimensão de um Deus que quer trazer fé para o nosso coração, quer fazer a gente olhar para as estrelas, quer dizer para a gente que está demorando, mas aguarda que eu vou fazer isso na sua vida. Está demorando, mas eu sou fiel. Quem segura essa palavra, quem sustenta ela sou eu. E é grande é esse ensinamento para nós no momento de crise, no momento onde os profetas se levantam só para falar desgraça. É legal a gente entender que Deus tem planos para você, Jeremias 29,11. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. planos de lhe dar esperança para o futuro. Amém? Amém. Glória a Deus. Olhe para cima, mas falar é fácil. Difícil é viver isso. Não é? É muito fácil o irmão chegar para a gente, Deus vai estar contigo, Deus vai na tua causa, Deus vai estar na tua casa, e nem sempre a gente tem essa esperança muito firme no nosso coração. tem coisas que vão deixando a gente abatido, amargurado, desesperançado. E, às vezes, apenas uma palavra não transforma a nossa vida. E é aí que Deus vai começar aqui com Abraão um momento de intimidade impressionante. E aqui é uma sugestão que eu tenho para você, e eu vou ensinar aqui, a partir desse texto, alguns caminhos de intimidade que podem transformar a nossa visão de futuro. Gênesis 15, 7 a 12. Vamos continuar no texto onde Abraão tem um encontro especial com Deus. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei da terra de Ur, dos caldeus. Deus lembrou que ele era um Deus do passado e que prometeu e que caminhava com Abraão no passado para lhe dar essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó, sobrano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Então, há uma dúvida, há um sentimento de que eu tenho que ter algo mais palpável na minha vida para eu poder ficar mais tranquilo. Eu preciso de um sinal, eu preciso de alguma coisa que me faça ter essa tranquilidade. Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. Então, Abraão trouxe esses animais, cortou-o ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina, adversários, começaram a descer sobre os cadáveres, tentando roubar essa aliança que Abraão estava fazendo com Deus. Mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. E eis que vieram sobre ele densas trevas e apavorantes. Ao pôr do sol. Deus mandou Abraão sair da tenda e olhar as estrelas. Nesse momento, a gente está num pôr do sol. O que nós imaginamos? Abraão passou de oração daquela noite, até de manhã, foi coletar o que Deus pediu, colocou no altar, separou em duas partes. O que é isso? Uma parte é a minha e a outra é a parte de Deus. Essa era uma aliança feita na antiguidade com Deus. Eu divido o animal em duas partes. Isso é uma aliança. Então, Abraão estava fazendo uma aliança com Deus. E demorou tanto que as aves de rapina começavam a vir. Olha o tempo que Abraão está na presença de Deus. Ele começava a enxotar os adversários. Enxotava, enxotava. No cair da noite do outro dia, ele pegou no sono. E aqui eu percebo uma grande característica de homens de fé. Eles passam muito tempo em oração. Eles passam muito tempo na presença de Deus. E isso é um mistério. Lucas 6, 12. Jesus, tá? E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, você percebeu o que Jesus fez? Ele foi ao monte para orar, passou a noite todinha orando, virou a noite em oração e continuou o outro dia. Ele não dormiu. Virou a noite orando. grandes homens de Deus passam muito tempo em oração. Por quê? A explicação mais tranquila, mais básica é porque quando eu entro em oração, há muitas vozes conflitantes com a minha mente. As vozes dos meus pais, da minha família, dos livros que eu li, da internet, da televisão. Até você conseguir perceber a vontade de Deus demora um tempo. E aí você vai enxotando as aves da aliança. A parábola do semeador diz que a semente caiu à beira do caminho e as aves coletaram a semente. E Jesus explicando essa parábola fala as aves são os satanás que levou a semente. Estou fazendo uma ilustração, está certo? Os adversários estão na sua mente dizendo Deus não vai te dar o filho. Deus não vai te dar a promessa. Deus não vai cumprir o que disse na sua vida. Deus não é contigo. Ele não quer que você cresça os adversários na mente. Abraão começa a enxotar os adversários. Vai tirando as suas dúvidas, vai tirando os seus problemas. E a palavra de Deus e a voz de Deus vai ficando mais clara. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Isso é muito verdade naquele homem que ora. É quando eu começo a sintonizar o meu coração com o coração de Deus e, de repente, eu começo a entender o propósito de Deus quando eu passo um bom tempo em oração. mas eu vou além. Eu vou além como alguém que percebe que esse é um momento também especial e místico. Há algo mais que acontece na presença de Deus quando a gente passa um bom tempo em oração. Em Atos 2, os discípulos ficavam reunidos orando e clamando pela manifestação de Deus. Então o Espírito Santo desceu, ouvem sons estrondosos, línguas de fogo e eles começaram a profetizar o Evangelho de Deus e o Espírito Santo traduzia para cada um conforme a sua língua. Em Atos 13, Paulo estava em Antioquia reunido com vários líderes da igreja adorando a Deus constantemente e ele fazia jejuns. Ninguém faz jejuns de uma hora. A pessoa faz jejuns de 12, de 24 horas. Então ele estava lá adorando e fazendo jejum e aí o Espírito Santo tomou eles e os separou para as viagens missionárias. Quando Paulo foi preso em Filipenses, ele começou, ele e Silas, a adorar a Deus e adoravam no meio da dor, adoravam no meio da prisão e à meia-noite, pelo momento ali da noite, houve um terremoto e as portas se abriram e as correntes caíram. Algo poderoso acontece quando a gente se coloca em intimidade de oração com Deus. Não é só um sentimento de que eu vou entender o que Deus quer. Há um mover espiritual nessa relação. Há coisas que Deus fala para aqueles que têm o coração mais aberto. É verdade. Jesus falava para a multidão e a multidão tinha um certo entendimento. Mas haviam setenta discípulos que andavam com Jesus. Esse tinha um ensino mais próximo. Depois, você vai ver que tinham doze apóstolos onde ele derramou poderes espirituais e também deu uma palavra mais específica. E depois tinha os três, Paulo, Tiago e João. Para esses ele levou para cima do monte e fez a transfiguração onde a sua glória apareceu. quanto mais intimidade com Deus nós temos, mais experiências fortificantes da alma também nós temos. Isso acontece quando eu me derramo na presença de Deus. Eu passo um tempo, eu separo um tempo da minha vida para aprender de Deus. Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Gênesis 15.13 E aqui é o momento onde Deus vai começar a responder para Abraão. Diz assim, Então o Senhor lhe disse, saiba que seus descendentes, e aqui Deus vai começar a falar coisas que Abraão nunca imaginou, serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Está falando do Êxodo, do Egito, do Mar Vermelho. Abraão está aqui 400 anos antes. Revelações de futuro. Onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. E aqui, olha só uma coisa especial. Depois que o sol se pôs e veio à escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante como uma tocha acesa passou por entre os pedaços de animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes deem essa terra desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Esse fogo que passou por entre o sacrifício diz que Deus aceitou o sacrifício. Deus fez uma aliança. Deus confirmou a promessa. E a coisa que acontece quando a gente ora a Deus e se derrama na presença de Deus tem um determinado momento e eu posso dizer isso com absoluta certeza que tem uma voz que corta a sua alma. não sei se é na primeira hora se é na segunda em algum momento no meio de um jejum no meio de um momento com Deus você escuta uma voz de Deus tão forte tão nítida que você diz essa não foi minha cabeça essa não foi minha ideia não isso aqui veio de outro lugar isso aqui pertence a outra pessoa eu não falo assim eu não penso assim essa voz é a voz do Espírito Santo e meio que quando ela corta a sua alma você faz assim e você pensa o que foi Deus o que você quer falar é quando Deus começa a manifestar na sua vida coisas que você não teria como pensar Abraão começou a receber uma revelação de futuro que ele não tinha como imaginar e na minha cabeça eu fico pensando com a cabeça do homem meu trabalho meus entendimentos meus livros minhas concepções e de repente vem aquela voz que corta a minha alma e começa a falar coisas que eu não teria como imaginar em Coríntios fala que a mente do homem raciocina e pensa das coisas que são do homem mas o Espírito de Deus fala das coisas que são de Deus e a mente espiritual discerne essas coisas de Deus quando eu estou buscando em Espírito a minha mente espiritual começa a discernir a voz de Deus e ele tem palavras para mim que são grandiosas e a primeira coisa que ele fala para Abraão é o seguinte Abraão para de pensar só em você eu tenho um propósito que vai além da sua existência eu tenho um propósito para toda a sua descendência e todo o seu povo você está pensando no seu filho eu estou pensando numa história de redenção do homem olha só tudo que vai acontecer depois de você para de pensar na sua vida como se você fosse o centro do universo eu Deus tenho planos maiores grandiosos é o momento onde Abraão então vai tirar o eu do trono e vai colocar Deus e o propósito dele no trono Deus também está revelando a si mesmo nessa palavra ele diz eu te tirei da terra de Ur passado eu falo com você agora mas eu estarei aqui presente ainda quando você se for e tem um plano ainda para os seus descendentes o que é isso? aqui você vai ver a onipresença de Deus ele começa a revelar coisas que ninguém pode saber onisciência de Deus e Deus diz que vai derrubar reis e preservar sua descendência onipotência de Deus onisciente onipresente e onipotente uma relação com Deus de intimidade revela quem Deus é quando eu começo a ter uma relação com Deus de oração de busca eu começo a compreender quem é Deus e qual é meu papel nessa história de Deus Deus trabalhou a consciência de Abraão e disse no final das contas eu sou o senhor da história eu sou o senhor da vida em apocalipse você vê aquele que está sentado no trono e ele tem o selo da história nas mãos ele quem abre o primeiro selo ele abre o segundo selo quem é esse é Jesus a história não anda sem que Jesus ordene a história não acontece sem que Jesus mande ele é soberano e a sua história está na mão dele aquilo que ele falou é fiel para cumprir porque ele é senhor da história ele não está refém de nenhuma hoste demoníaca de nenhum problema de nenhuma dificuldade ele sabe exatamente onde a sua história e a história dos seus descendentes vai dar e eu quero que você saia com essa confiança de que ainda haja um cenário de problemas ainda que haja um cenário de destruição um cenário que todos dizem que tudo vai dar errado os planos que Deus tem para você são planos de prosperar e não planos de dano são planos de trazer esperança para o futuro Gênesis 15 versículo 6 a posição de Abraão é a seguinte Abraão creu no senhor e isso foi lhe creditado como justiça o nosso papel é crer que Deus é o senhor da história é crer na revelação de Deus e no propósito de Deus para a nossa vida e todos aqueles que creem e crê aqui é confiar e se submeter Deus Jesus Cristo é meu senhor eu creio e me submeto ao senhorio de Cristo e esses são aqueles que são justificados e lavados pelo sangue de Jesus você tem uma causa no senhor você tem algo que está demorando que faz tempo que você fica acordado durante a noite pensando nisso talvez se perguntando se Deus está olhando para você para a sua vida eu queria fazer um desafio durante essa semana você se propor a fazer um pequeno jejum fazer momentos de adorações mais longo separar um tempo para orar que não seja antes de dormir e logo cair no sono mas separar uma tarde um dia à noite isso é um desafio é um desafio prático praticar aquilo que nós ouvimos hoje na palavra de Deus eu vou confiar naquilo que Deus tem para mim eu acredito que no meio das suas orações Deus vai falar com a sua vida e Deus vai te dar um propósito uma confiança uma direção esse é o nosso desafio para essa semana outro dia eu lancei aqui o desafio para você falar de uma pessoa de Jesus para alguma pessoa você se lembra? alguém estava aqui? eu falei à noite também eu recebi muitos testemunhos de pessoas que estavam no seu local de trabalho e o Senhor incomodou seu coração para falar com uma pessoa e quando ela falou a pessoa precisava daquela palavra de Deus são desafios que nós lançamos em que o Espírito Santo vai junto o meu desafio é se coloque em oração que não seja aquela faça mal faça bem em nome de Jesus amém você faz aquela oração você se derrama você fala coisas que você nunca falou e que você até pode ter terminado momento questionar a Deus como Abraão fez cadê o filho Senhor? cadê aquela promessa? que seja assim eu quero depois quem fizer isso e que tiver uma resposta de Deus fale comigo fale comigo que eu quero celebrar junto com a sua vida vamos fazer uma oração terminando esse momento Senhor Deus obrigado por tua palavra Pai obrigado porque ela está aqui como testemunho fiel da tua ação durante os séculos dos séculos Senhor Deus continua fazendo essa obra através de nossas vidas Pai com a sua manifestação manifestação do seu Espírito Santo com a sua aliança com sua promessa com seus propósitos eis-nos aqui Senhor Deus envia-nos Pai eis-nos aqui para receber de ti Pai para ouvir tua palavra para fazer a tua obra mas Senhor nos conforta Pai porque está tão difícil está muito difícil tem horas que a gente quer desistir quer derramar quer dizer também não quero mais também não vou fazer mais também se tu quiser que tu faça e eu começo a ficar ranzinza murmurador mas Senhor eu sou falho me desculpa Pai me perdoa porque a gente é pequeno a gente não entende Senhor Deus vem com a sua revelação Pai vem com o teu poder na minha vida transforma me levanta me dá uma nova visão nós te pedimos isso em nome de Jesus Amém